Bom dia, gente. Não é só o Hulk, a corda é todo descabelado e amassado. Vamos começar o dia junto com o Rose Blue. Vamos, desde a hora que a gente sai da cama, o que os cachorros estão fazendo? Vamos lá? Saindo da cama, encontro já uma pessoa no escuro, muito bem deitada. Vamos ligar as luzes, que assim ninguém vai conseguir ver nada. Bom dia, Sol. E aqui encontramos um rucão deitado ao pé da cama. Hora da preguiça. Faz preguiça. Detalhe do rabo, né? Nem se levantou, o rabo já mexe. Ai, que preguiça gostosa. Vem. Mas então, o vídeo de hoje é sobre a rotina do Hulk e da Gaia aqui dentro de casa. Eu vou mostrar pra vocês tudo o que acontece aqui dentro, num dia, desde de manhã até de noite, com o Hulk e com a Gaia. Senta aí e assiste. Acabei de escovar meus dentes, mas tem alguém lá atrás que segue dormindo. Ela não come as meias, gente. Não tem problema nenhum, viu? Eu mostrei outro dia pra vocês, ó. A gente tem tudo aqui em casa, ó. A gente tem Lego, máscara, brinquedo espalhado, sapato. E eles não comem, né? Não, isso é exatamente isso. São muito educados. Eles acordam, eles bebem bastante água. Pegamos as nossas pias. Depois vai ter passeio. E pegamos os nossos cookies. Certo? Pra entrar no carro. Deixa eu contar um segredo pra vocês. A minha vizinha aqui tem um cachorrinho. Acho que é um Yaza. E tem alguém que se chama Hulk. Que adora ir lá roubar a comidinha dele. Por isso que ele já sai de casa e vai direto cheirar a porta. Pra ter que a porta não estar aberta. Porque ele aprendeu a abrir a porta da vizinha. Aí abre a porta e vai roubar a comidinha do cantinho, do cachorrinho dela. Senta. Dois. Senta, Hulk. Vou andar de elevador. Eu com meu cookie amigo. Muito cuidado nessa hora, tá? Eu não estou com as minhas guias na mão. Porque eu morro de medo de guia correndo. E da porta do elevador fechar a guia. Isso é muito perigoso. E da porta do elevador fechar. Eu não estou com as minhas guias. Passear? Vai engaia. Agora a gente vai levar o Rodrigo pra escola E vamos passear depois de Guilherme O bagulho é que a gente vai pra escola Cadê o Rucão? Tu não vai ganhar carinho também? Vem embora? Já cheiraram aí? Vem passear? A gente tá na nossa caminhada Em ritmo acelerado, que é pra malhar mesmo Opa, que deu uma trancada Vamos? A gente tem que dar uma cheiradinha em alguma coisa Vamos Hulk, vamos Gaia, vem Questão de peitoral, viu gente? Vamos no enforcador Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dia de semana, a minha rotina é mais ou menos assim. Eu que levo meu filho todo dia de manhã para o colégio, então seis e meia da manhã acordamos. Hulk e a Gaia, vem aquele chororó da Gaia, Hulk vem, bebe água, dá uma saculejada para dentro de casa e nós saímos juntos para levar o Rodrigo para a escola. Então eu levo o petisquinho para eles entrarem no carro, já é um momento super legal do dia para eles. Nós dirigimos até a escola com o Rodrigo e na volta do colégio é que nós vamos dar um passeio, seja ele às vezes de 20 minutos, de 30 minutos ou quem sabe um passeio maior de uma hora. Hora do café da manhã, vocês sabem que todas as refeições a gente faz, eles esperarem. Palavrinha mágica. Estão com calor hoje. Obrigada, Papai do Céu, pela ração que a gente recebe todos os dias. Cal, tantos cachorrinhos rezam antes de comer, vocês vão rezar. Oi? Vocês querem comer? Eu não vou me dar comida. Ok. Se vocês me perguntarem se tem momentos que eles ficam sozinhos, tem, voltem, vocês não vão sair com a gente. Bem, Hulk e Gaia, entrem por favor que eu vou levar o dídeo na natação. Vamos? Aqui Hulk, aqui Gaia, vamos? Cuidem da casa. Hulk e Gaia, vem. Eu estou me obedecendo. Vamos? Hulk e Gaia, vamos lá. Ô, Hulkão, não deita aí. Não pode. Vem. Tô indo, tá? Vocês cuidem bem da casa, a gente vai e a gente volta. Rapidinho. Sozinhos, juízo. Ô, Lelê, tchau. E vocês retornam. Agora, retorno em casa. Ai, quebramos tudo. Tudo bem. Olha só, gente, a gente sai de casa e os sapatos ficam espalhados. Claro que agora a Gaia pegou o sapato na boca, foi um chororó básico. Mas a gente, ó, a meia, chinelo, tudo, tudo igualzinho. Bom dia, Gaia. Aí eu quero chegar no meu lugar pra comer. Como que o Fábio chega, temos que vencer o primeiro obstáculo. Vencido, vamos para o segundo. E agora, puxo a minha cadeirinha e me sento com a companhia dos dois. Ele tava deitado lá na mesa de jantar, acompanhando o almoço. Acabou o almoço, ele vem e deita aqui na sala pra fazer companhia pra gente. E pausa, por um carinho, por um colinho. A minha rotina é muito simples, gente. Porque eu tenho o privilégio de trabalhar de dentro de casa. Então, onde eu estou, no computador ou no celular, eu sempre tenho o Hulk e Gaia deitados no meu pé, pertinho de mim. Minha bagunça do escritório e onde que eu disse pra vocês que estariam eles. Hulkão, aqui no meu pé. E Gaia, não distante, na sacada. Os cachorros deitados e a mamãe tentando dormir em cima. Pega a câmera que não é uma câmera, é um celular. Como que a gente pede licença pra entrar no banheiro? Tem gente que tá com a pata em cima da minha balança. E só o que eu queria é poder chegar no meu secador de cabelo, pra secar meu cabelo. E aí, como que eu vou ter acesso ao meu banheiro? Dá pra vocês me explicarem? E aí, como que eu vou ter acesso ao meu banheiro?